Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi do Becontástico para mais um Becontástico Now. E hoje eu quero trazer para vocês uma informação super interessante sobre aquilo que ninguém falou a respeito de Cyberpunk 2077. E eu posso dizer isso para vocês com exclusividade aqui, provavelmente só no canal do Becontástico que você vai ter essa informação, porque eu estive lá presente na E3 2018 e pude conferir o gameplay a portas fechadas do game. E uma prova disso? Olha só aqui, a estatueta que as pessoas que participaram do demo, que estiveram lá presentes, receberam após a exibição da uma hora de gameplay que o pessoal da CD Projekt Red realizou lá na E3 2018. Esse gameplay não é esse trailer que vocês estão vendo aí do lado, esse gameplay não saiu na verdade, não vazou até o momento. Talvez algumas imagens aqui e acolá para a imprensa. Talvez ele vá sair ainda esse ano, mas ninguém sabe de fato se ele está disponível, se ele vai estar disponível ou não. E aí obviamente se você curte Cyberpunk 2077, você já deve ter visto um monte de vídeos que falam sobre esse trailer, sobre o gameplay, explicando e tal. Eu inclusive vou colocar aqui embaixo, tá? Nos comentários, na descrição do vídeo na verdade, alguns links para você poder dar uma olhada lá em vídeos mais extensos sobre Cyberpunk 2077. Mas nesse aqui eu queria falar exclusivamente de alguns tópicos que eu percebi, que eu fiz anotações enquanto estava lá no gameplay, e que eu não vi de jeito nenhum, nenhum canal falando sobre na internet, no YouTube. Vamos a eles então. Bom, o primeiro deles diz respeito ao local em que o jogo se passa, especificamente a Night City. Night City é uma cidade fictícia nos Estados Unidos que fica entre Las Vegas e São Francisco, ou Los Angeles e São Francisco, tá? Que fica na região oeste dos Estados Unidos, próximo ali ao estado da Califórnia. Não ficou muito claro se ela é uma cidade que está na divisa entre a Califórnia e Nevada, ou se é uma cidade que fica de fato no centro ali da Califórnia. Mas ela é, digamos assim, uma cidade californiana do estado da Califórnia, mas de um estado estranho da Califórnia. A própria cidade em si, por ser fictícia, faz a gente pensar um pouco, né? Porque se a cidade é fictícia, se o mundo de cyberpunk fosse fictício, talvez o fato de existir uma cidade fictícia não importasse tanto assim, porque todas as cidades seriam meio que de faz de conta também, né? Mas não, Night City é uma cidade criada dentro de um mundo futurista, é claro, mas que parece muito com o nosso, né? Então existe São Francisco, existe Los Angeles. E aí eu fiquei me perguntando por que será que os desenvolvedores do game criaram uma cidade nova, exclusiva, específica, só para esse título, né? Fora que a cidade faz parte do estado livre da Califórnia, segundo os desenvolvedores na hora lá do próprio gameplay. Isso me faz pensar um pouco porque estado livre da Califórnia é uma denominação diferente do que se diz hoje a respeito do estado da própria Califórnia. E o que me fez pensar um pouco se talvez não existisse aí por trás dessa questão de Night City algum elemento que fizesse a própria cidade ser um personagem ou pelo menos um ponto extremamente relevante para o gameplay, né? Para a jogabilidade ou para o enredo de Cyberpunk 2077. E aí eu me fiz, eu fiquei pensando e raciocinando que recentemente, recentemente não, faz alguns anos, digamos assim, mas não muitos, né? Se discutiu muito uma fala de uma palestra que o Larry Page, que é um dos CEOs do Google, deu a respeito de criar uma espécie de estado livre ou de pedaço de terra nos Estados Unidos livre de qualquer jurisdição norte-americana. Para quê? Para que pudessem ser feitos testes medicamentais, testes fisiológicos de operações e tudo mais, que hoje não podem ser feitos, experiências que hoje não podem ser feitas por elas ferirem certas normas e certas regulamentações que a junta de medicina e de direitos humanos dos Estados Unidos e do mundo como um todo não permite. E aí eu lembro que o discurso desse CEO do Google era de que em um ambiente controlado, essas experiências poderiam dar para a raça humana, para a humanidade, vantagens interessantes no desenvolvimento de curas, né? De tratamentos e tal, como, por exemplo, o desenvolvimento de partes aumentadas ou robóticas ou próteses, né? Para cura, por exemplo, ou para o resolvimento, digamos assim, de malefícios referentes à deficiência física, né? E aí eu fiquei pensando, pô, será que Night City não foi criada, quem sabe, com esse intuito específico, né? E eu confesso que eu não sou muito versado aí no mito, né? E na história criada ao redor de Cyberpunk. Existe, inclusive, um jogo de RPG chamado Cyberpunk 2020 que talvez traga Night City no seu enredo, mas eu confesso que eu não conheço, não li esse material, né? Então, na minha cabeça, eu fiquei com essa dúvida e eu não vi ninguém comentando isso. e eu quis tentar trazer essa discussão, né? Esse questionamento aqui para vocês. Se você sabe o porquê de Night City existir dentro do enredo de Cyberpunk, deixa aqui nos comentários para a gente saber mais e para a gente poder dialogar a respeito desse game aqui nesse vídeo. Outro ponto que eu achei interessantíssimo em relação à Cyberpunk 2087, que eu vi pouquíssima gente comentando, foi a moeda do game, ou como você faz para comprar e vender produtos, né? Realizar trocas monetárias no universo do jogo. Quem estava lá participando da demo, né? O desenvolvedor que estava jogando o jogo e nós estávamos lá enquanto jornalistas e influenciadores digitais assistindo e tudo mais, ele mencionou, ele mencionou com algumas repetições o dizer, né? A moeda é de, né? Ou é de, né? É de no sotaque lá do cara, ou é de mesmo, de, 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 a E-D, ou E-D-D-I-E, né? O termo, assim. Que depois de repetir algumas vezes esse termo, ele esclareceu que significa euro, euro, dólares, né? Ou como se fosse os dólares europeus. E por que dólares europeus e não dólares americanos? Porque, segundo ele, os Estados Unidos faliu, né? Todo o sistema econômico do país ruiu e o país inteiro está meio que à deriva, tá? Os frangalhos, segundo ele mesmo disse, né? Está destituído, inclusive, de uma moeda. Então, a moeda que é utilizada é uma moeda oriunda da Europa, ou pelo menos formada de uma mescla entre o dólar e o euro. Por isso, euro, dólares. E aí, o apelido disso é de, né? E outra coisa que ele diz também é que não é só os euro, dólares, ou os ed, que são, é... que são utilizados como moeda nesse mundo de cyberpunk. Existe também o que ele chama de street cred, ou credibilidade das ruas, né? Ou créditos de rua, digamos assim. Que é uma moeda paralela e que corre meio que paralelo com o ed e que você pode, através de alguns vendedores específicos, utilizar esse crédito de ruas para comprar armas, para comprar melhorias no teu personagem, modificações no teu corpo e por aí vai. E aí, eu fiquei me perguntando, o que será que essa moeda ou a necessidade da criação de duas moedas paralelas, né? O ed e o street cred trariam para o gameplay de... de cyberpunk 2077. Eu confesso que eu não sei como que essa resposta pode existir. Qual é a resposta a essa pergunta? Eu não sei. Mas eu fiquei me perguntando se talvez os ed, né? Não denotem, digamos assim, uma influência externa da Europa nos Estados Unidos que a gente não viu ainda em nenhum trailer de cyberpunk ou mencionada pela imprensa que está cobrindo o game. Quem sabe essa relação entre os Estados Unidos e a Europa esteja muito mais presente no enredo do game do que aparentemente está. E o interessante é que um dos personagens que está no trailer, inclusive, o cara que está fumando, encostado no carro e tudo mais, e também está no demo que a gente assistiu, que é o Jack, ele é um personagem latino. Ele fala espanhol, ele falou muito espanhol durante o trailer, o trailer, não, o gameplay. E para todo mundo que estava lá sem ter havido um esclarecimento, parecia que ele era mexicano, que ele era latino da América do Sul ou América Central, né? No caso, o México fica na América Central, América do Norte, na verdade, né? O México está na América do Norte, mas enfim, você tem ali um monte de países na América do Norte, América Central e América Latina que falam espanhol e parecia que o Ed era de lá. Mas quem sabe o Ed seja espanhol, né? Por conta dessa influência que a Europa tem nos Estados Unidos e aí talvez a geografia que no mundo tecnológico não importa mais, né? Não importa tanto assim. Talvez a Europa tenha meio que dominado os Estados Unidos e quem sabe a gente vai estar em meio a um espaço aí dominado por europeus e não por americanos, já que como eu falei, a América está toda em ruínas do mundo de Cyberpunk 2077. E o último elemento que eu queria trazer para vocês aqui que eu não vi ninguém comentando sobre sobre Cyberpunk 77, né? 2077, nos vídeos que saíram depois do demo do game e do trailer na E3 é o elemento da verticalidade do mapa. O mundo de Cyberpunk 2077 não é um mundo grande do ponto de vista horizontal. O game inteiro, segundo o desenvolvedor que estava mostrando o game para a gente lá na E3, o game inteiro se passa em Night City, que não é uma cidade tão grande assim, né? Imagina uma Los Santos de GTA, né? Um pouquinho menor se eu não me engano. A cidade não é tão vasta assim, horizontalmente falando, mas ela é verticalmente falando. Então, o desenvolvedor mencionou e deixou bem claro durante esse demo e eu vi pouca gente comentar isso, que você não vai sentir que a cidade é pequena porque você vai passar muito tempo explorando inúmeros prédios nessa cidade, inúmeros andais, inúmeras salas, inúmeros labirintos verticais que vão existir aí no mundo de Cyberpunk 2077. E eu achei isso interessantíssimo porque muitas vezes a gente tem mundos gigantescos como o próprio mundo de The Witcher, mas que são povoados ou que existem assim como várias, como pedaços largos de terra sem muita coisa para fazer. Então, pedaços assim de terra em que você está lá com o seu cavalo, no caso The Witcher ou Roach, né? E você está lá cavalgando, cavalgando, cavalgando e você não chega a nenhum canto enquanto você está naquele pedaço de terra até de fato se aproximar de uma cidade. E aí na cidade você vê uma concentração de um monte de coisa e de fato as missões, né? As ações que você faz para avançar a história. E no caso de Cyberpunk 2077, aparentemente a gente vai ter uma mudança nessa dinâmica onde, apesar de você ter um carro, né? E você poder usar o carro pela cidade, o que é muito interessante, esse carro ele não vai ser utilizado para cortar a cidade inteira ou para passar muito tempo nele se movendo. Talvez ele sirva mais como um elemento de imersão do game para te fazer de fato estar dentro de uma cidade onde você pode fazer muitas coisas, inclusive dirige um carro, mas onde de fato vai estar o elemento da exploração ou da travessia vão ser nesses andares, desses prédios verticais aí de Night City em Cyberpunk 2077. E para mim isso é diferente de todo e qualquer RPG que eu já tenha jogado ou ouvido falar até agora. E quem sabe seja uma revolução que a CD Projekt Red traga aí com Cyberpunk 2077, beleza? Bom, essas foram três notícias ou três informações que eu não vi ninguém falando sobre Cyberpunk 2077 desde que ele foi anunciado lá na E3, demonstrado via trailer e também desde que as pessoas, assim como eu, assistiram ao game, ao gameplay de portas fechadas do título. Mas eu queria saber o que você acha dessas informações ou o que mais você vem sabendo sobre Cyberpunk 2077 que ninguém está comentando. Coloca aqui embaixo nos comentários como está o teu hype a respeito desse game e também se você tem alguma informação adicional que vale a pena ser compartilhada aqui sobre esse título. Eu quero falar muito mais sobre Cyberpunk 2077 para vocês, mas eu gostaria de lembrar também que já existe um vídeo a respeito do game disponível lá no canal que é exatamente o vídeo onde a gente faz o unboxing dessa belezinha aqui com vários detalhes e close-ups que vale demais a pena vocês conferirem. Eu inclusive estou muito afim de dar uma modificada, uma tunada nessa estatueta adicionando alguns LEDs, algumas iluminações porque eu achei ela sensacional. Diz aí o que você acha nos comentários sobre essa minha ideia. Quem sabe eu não produzo um vídeo a respeito disso e traga para vocês aqui no canal, beleza? Bom, no mais é isso. Se você gostou, não se esquece de dar aquele tapa no like e também de se inscrever no canal do Bacon Tástico. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Meu nome é Davi. Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL